Oi, todo mundo do canal Feministas da Grazi, tudo bem com vocês, gente? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo rapidinho aqui pra falar de uma das coisinhas que eu tenho usado e gostado demais que eu comprei. Então, hoje eu vou testar com vocês aqui o Wally. Deixa eu ver qual que é o laboratório. Ai, não tem escrito aqui, gente. Não que eu consiga ler. Mas a gente vai testar se esse bastãozinho realmente é esse milagre todo que o pessoal fala por aí. Então, se você quer ver se é verdade, testa aqui comigo agora pra tirar dúvida. Fica só um pouquinho aí que eu já volto. Bom, gente, ó. O meu Wally, eu já comprei dois potinhos. Então, pra vocês verem que eu gostei, né? Mas a gente vai testar junto. É esse daqui na cor 30. Ó, na cor 30. Esse aqui é o novo que chegou. O Wally, o que ele promete pra gente é o seguinte. Então, realmente é um produtinho que num potinho entrega tudo, né? Hidratação, coloração, proteção. Então, é isso que a gente vai ver hoje se funciona. O produtinho, gente, ele não é grande, ó. Vou mostrar o tamanhozinho do meu dedo. Ele é pequenininho. E dentro, ele é um bastãozinho. Você enroda aqui, ó. E ele vai subindo, ó. Esse aqui tá novinho, tá? Por isso que eu trouxe esse pra mostrar pra vocês a quantidade que vem. Essa é a quantidade que vem do Wally. O valor eu vou colocar aí pra vocês porque eu não lembro quanto que foi. Foi sempre ter alguma coisa, mas eu não me lembro. Então, esse é o tamanho do Wally. Dura, Grazi, dura. Eu já tenho o meu há um tempo. Eu acho que o meu tá dentro da minha bolsa. E ele ainda tem ainda um tantinho bom. Então, vou mostrar pra vocês como que eu passo o Wally. E a gente vai ver agora. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma... Uma... Esqueci o nome disso aqui, gente. Como é que é o nome disso aqui? Ah, uma esponjinha de algodão com a água micelar aqui da L'Oreal. E vou dar uma limpadinha aqui na minha pele. Porque já é uma e meia da tarde. Eu não passei base, tá, gente? Passei só... Um lapisinho e um batom pra vir gravar pra vocês. Eu vou só dar uma limpadinha aqui com a água micelar. Pra tirar a sujeirinha aqui do rosto, ó. Tá bem sujinho, né? Mas é porque já é a poeira do dia. Que já vai acumulando aqui. Então, pronto. Tá limpinho. Ó. Sujeirinha. Vou pegar uma outra rodelinha seca. Pra dar uma checadinha. Pra gente não passar o produto também em cima da pele molhada, né? Que com certeza não vai ser bom. Deixa eu checar mais pra pertinho. Pra vocês verem. As imperfeições da pele aí, ó. 48 anos se aproximando. Então, a pele sem nada tá assim, ó. Tem umas marquinhas de expressão aqui. Tem umas marquinhas, umas manchinhas. Tem um pouquinho de olheira, ó. Um pouquinho não, né, gente? Bastante. Eu não contei pra vocês, mas a minha mãe tá internada. Ela teve um probleminha no pulmão, tipo pneumonia. E tem cinco dias que eu tô no hospital com ela. Só venho em casa, tomo banho, troco de roupa. Aproveito pra fazer alguma coisinha aqui em casa. E, ó, pro hospital. Então, a olheira é daí. Então, a testa tem umas manchinhas. E aí, agora, a gente vai aplicar o óleo. Bom, gente. Eu não aplico o óleo no rosto inteiro, em todos os detalhes, não. O que que eu faço pra aplicar? Vou fazer só do lado direito, tá? Ó. O meu é na cor certinho, é o 30. Ele não tá aparecendo pra vocês aí, exatamente porque ele é a cor exata da minha pele. Ó. Vou passar aqui embaixo do olho, pra vocês verem aqui na olheira como é que fica, ó. E vou passando assim, em todo o rosto, até chegar aqui na parte do queixo. Tem gente que eu sei que só passa ele assim, vai passando, até ele tampar todo o rosto. Eu não faço isso. Depois que eu passo, eu pego um pincel kabuki, ó, que é o pincel do topozinho reto. Eu pego um pincelzinho kabuki e eu espalho. Não é que eu espalho, gente. Eu varro ele pros lugares onde eu quero que ele pegue e que não é fácil de encontrar, de ajeitar com o bastão. Então, eu pego aqui, dou uma espalhadinha em toda a parte que ele foi passado, pra que ele pegue nos lugarzinhos que o bastão não pegou, certo? E é isso. Então, agora, vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou o rosto. Deixa eu pôr meu pincel aqui. Desse lado, não tem óleo e não tem nada. Vocês viram que eu não limpei a minha pele com vocês. Então, a pele tá natural, do jeitinho que ela é, ó. Ok? Manchinhas e tal. Viremos. Do lado de cá, eu já passei o óleo. Eu percebo que a olheira diminuiu, apesar de que isso aqui também tem um pouquinho de marca de lápis. Aqui, ó, uniformizou a pele. Vocês estão vendo? Que deu uma uniformizada aqui, ó. Aquele, esse vermelhinho, meio manchadinho que tem aqui, ele não aparece aqui. A testa também deu uma uniformizada, ó, desse lado. Desse lado. Então, assim, não é aquela cobertura gigantesca. E é exatamente isso que a gente procura pra um filtro solar, porque até hoje eu não achei um filtro solar com cor que me ajudasse a ter esse resultado. Então, assim. Ó. Cobertura leve. Não gruda, gente, ó. Vamos ver se transfere? Deixa eu pegar. Acho que eu não tenho nenhum papelzinho assim, sequinho. Deixa eu ver esse aqui, se já tá mais sequinho. Porque normalmente esses papeizinhos... Ah, esse aqui tá sequinho. Ficou muito tempo dentro da gaveta, ó. Pode ver que tá sequinho, ó. Então, vou pegar aqui, vou passar aqui pra vocês verem, ó. Com força, tá? Tô apertando. Ó. Pouca transferência. Quase nada, né? Na verdade, quase nada de transferência, ó. E babado, confusão, gritaria. O óleo tá aí. Com óleo, sem óleo. Olha, vamos fazer agora o resto do rosto, então? Pra gente ver aí como é que vai ficar, total? Vou fazer de novo, igual eu falei com vocês que eu faço. Eu passo nos lugares onde eu sei que eu dou conta de passar o bastão. Porque a aplicação com bastão, ela não é boa, mas deve ter algum porquê, né? Provavelmente, algum porquê tem dele vir assim em bastão. Porque realmente, ele não espalha tão bem como espalha o pincel. Mas, ó. Passei. Olha aqui a diferença que deu no bastãozinho, ó. Como a passada. Então, dá aí umas 30, 40 dias, eu acho que sim. Vamos pegar meu pincelzinho kabuki. E vamos espalhar ele para os lugares onde o bastão não consegue alcançar. É isso, gente. Ó. Proteção solar. Cor. Hidratação. Todos num produto que deixa a pele super natural, gente. Olha, não tem nada entrando nas ruguinhas que a gente tem normalmente. Olha, da testa. Então, assim. Já entenderam porquê que eu comprei o meu segundo já, né, gente? Porque realmente é um produto que, pra mim, funcionou muito, muito bem. Bombástico. Muito bom mesmo. Eu nunca usei bastão, a não ser da Ochoa, que eu testei, né, uma vez. Uma base da Ochoa, bastão. E não deu tão certo. Esse daqui, quando me fala que tem proteção 40, proteção 95, ácido hialurônico, vitamina E, correção, né? Porque tem cor. E tudo isso num produto só, eu já me apaixono. E se dá certo na pele, gente... E vocês viram que a cor ficou perfeita. Se eu não contasse, vocês não saberiam que eu estaria passando ele, né? Então, ó. Pra mim, aprovadíssimo. Eu vou colocar aí, com certeza, na edição, os valores que eu paguei, onde que eu comprei direitinho. Não é propaganda, não é publi pago, porque eu nem conheço o pessoal que faz o óleo. Eu tive conhecimento dele no Instagram, mas resolvi vir trazer pra vocês, porque coisa boa a gente tem que contar pros outros, não é verdade? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!